Olá, brilhosas e brilhosos! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e desta vez eu trouxe o que? Novidades da SP Colors. A SP Colors não para de lançar coisa e aí por isso que a gente tá sempre aqui, super parceira aqui do canal. Então, se você quiser saber como que eu fiz a maquiagem e os produtinhos que eu vou usar aqui neste tutorial, continue assistindo o vídeo. Bom, gente, eu vou começar pelo primer e esse primer que eu vou usar é esse daqui, ó, que parece um creminho, deixa o rosto bem gostoso, minimiza os poros e as linhas finas de expressão e deixa a pele bem sequinha pra receber a maquiagem, tá? Então, eu vou usar esse daqui. O segundo passo é a base, essa base aqui que é a cor 01 que eu uso em todo o meu rosto e eu vou usar a 06 pra poder fazer os contornos, tá? Como a gente sempre faz. Então, bora aplicar! Pra iluminar a baixa, eu vou usar a maquiagem, tá? Pra iluminar a baixa dos olhos, eu vou usar essa paletinha aqui que é novidade. Vou usar esse tonzinho aqui que ele é o mais clarinho e o mais fundinho mais amarelo, tá? Vou aplicar nos pontos centrais do meu rosto. Precisamos selar toda a maquiagem. Pra isso, eu vou usar esse pó aqui translúcido que é branco somente onde eu apliquei o corretivo claro e depois eu vou varrer tudo com esse pó aqui compacto que já tem cor e pra não estourar eu vou varrer o pó solto com esse pó aqui, tá? Música Música Para a área de contorno, blush e iluminação, vou usar essa paletinha aqui que é super coringa, gente. Eu amo essa paleta porque te facilita a vida. Então, eu vou aplicar esse daqui como contorno, este como blush e eu vou ver qual iluminador que eu vou usar aqui, tá? Música 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 Vou fazer minha sobrancelha com esse trio de sombras aqui. Sobrancelhas feitas, agora eu vou pegar essa paletinha aqui, a mesma que eu usei pra iluminar. Vou usar essa cor aqui pra poder potencializar a minha sombra, tá? Música A SP Colos lançou várias paletinhas, ó. Lançou essa daqui, ó, que eu já usei com vocês. Tem a outra versão dela, essa aqui é a A. Essa que eu mostrei é a B, então essa daqui é a A. Tem essas outras duas aqui que eu não usei ainda, que são sombras mousse, que é bem legal, diferente aí no mercado. Ó, outra paletinha. E tem essa daqui, ó, que é bem bonitinha também, ó, que legal. Então, pra começar, eu vou usar essa sombrinha aqui, ó, pra poder iluminar próximo da minha sobrancelha. Música Bom, pra fazer o meu côncavo, eu vou pegar, deixa eu ver aqui, vou pegar essa paletinha aqui, que é a versão A, vou usar esse marrom aqui, tá? Música Gente, pronto! É isso! A base do meu olho tá pronta, se precisar eu vou escurecer mais, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou usar uma cor aqui, bem colorida, que é esse azul aqui, ó, que me chama a atenção que ele tem glitter, gente. E eu vou aplicar aqui, ó, no finalzinho do olho. Música Vou voltar com essa daqui, ó, e vou aplicar aqui na junção entre o marrom e essa parte mais clara pra dar acabamento, ó. Nossa, eu achei que esfumou super bem essa sombra mousse. Aí, gente, vou pegar dessa paletinha aqui, ó, esse dourado, que ele tem muito brilho, muito brilho mesmo. Vou aplicar aqui no comecinho, olha isso. Meu Deus, olha! Música Vou voltar com a sombra azul marinho, que é essa daqui, e vou aplicar embaixo dos meus olhos, aqui, ó. Música Volto com o dourado e aplico aqui, ó. Vou pegar esse marronzinho aqui, que ele é bem escuro, só pra intensificar aqui o finalzinho. Música Voltar com essa sombra aqui, ó, marrom, que eu apliquei no meu côncavo, e vou dar um acabamento aqui embaixo do azul, ó. Música Vou fazer o delineado com essa canetinha aqui, ó. Música Bom, gente, já apliquei o cilhão postiço aqui, apliquei máscara também. Agora vamos para a boca, né, pra finalizar essa maquiagem. Ainda tá colando os meus cílios, meus cílios bem basiquinho. Música Vou aplicar aqui o batom 01, que é um nude lindo, que eu adoro esse batom. Vou aplicar o batom líquido, que tem o batom bala e líquido junto, tá? Música Bom, gente, é isso. A maquiagem tá finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, clica no gostei pra ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Deixa aqui um comentário do amor pra mim, que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijão enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música